Olá, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, a Afean, vai entregar 400 máscaras reutilizáveis para feirantes e servidores de secretarias estaduais que atuam na distribuição de alimentos. O material foi doado à agência pela grande benemérita loja simbólica do Amazonas número 2, da grande loja maçônica do Amazonas. O uso de máscaras é uma recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde para evitar a proliferação do novo coronavírus a partir de partículas contaminadas. As máscaras doadas vão ser usadas pelos feirantes e servidores de órgãos estaduais envolvidos na distribuição de alimentos feita pela ADS. Produtos como frutas, verduras e hortaliças estão sendo entregues para a campanha Amazonas solidária promovida pelo governo do Estado por meio das secretarias de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, de Assistência Social e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza. E a partir da próxima sexta-feira, dia 17 de abril, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas começa o processo de liberação dos contratos de crédito emergencial de pessoas físicas que foram aprovadas nas análises de cadastro e documentação da capital e também no interior. Os novos clientes da Afean vão receber o contrato por e-mail e devem assiná-lo e enviar também o documento em formato PDF para o contato da Afean. A liberação dos recursos vai ser feita conforme o envio dos contratos assinados. As propostas das pessoas físicas que não foram aprovadas também vão ser informadas via e-mail. Para que possam sanar as irregularidades, o processo para as empresas que solicitarem financiamento do crédito emergencial está em fase de análise de dúvidas. Legenda Adriana Zanotto